Música Você pensa que eu aguento A distância de você Teu amor é minha festa Teu amor é um prazer Você pensa que eu aguento A distância de você Teu amor é minha festa Teu amor é um prazer Você me enverte e faz Meu coração ficar no ar A de mim se eu não tivesse O teu colo pra me deitar Você tem que estar comigo Você tem que estar aqui Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Você tem que estar comigo Você tem que estar aqui Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Oque mast Sant 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 Obrigado.